Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, chegamos aqui para resolver mais uma prova da UERJ, agora 2017, primeiro exame de qualificação. Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Corre para cá, vem comigo, porque de biologia o Bilbil sabe. Roda a vinheta! Galera, agora vamos resolver a questão de número 31, olha essa questão, na questão ele fala lá sobre o processo de turbidez da água, a água vai ficar turva, né? Lembre-se, água turva nada mais é do que ela ficar mais escura, lembre-se que a água, ela permite a entrada da luz, né? Só que ela turva dificulta essa entrada, consequentemente, a luz entrando em menor quantidade, alguns organismos que dependem da luz, vão ser prejudicados. Quais são esses organismos que dependem da luz? Muito bem, os seres fotossintetizantes, galera, não esquece disso. Então, o processo que será prejudicado com a dificuldade da entrada da luz causada pela turbidez, é justamente a fotossíntese, sendo assim, a resposta é a letra A, beleza? Grande abraço e até a próxima. Se liga aqui que o Bilbil sabe.